E você nunca teve a influência da música sertaneja, não, cara? Não, não. Engraçado. Já nasceu num outro plano, né? Acho que até pelo ambiente que eu nasci e vivi, que eu cresci, o rap tava muito frequente lá. Quem são as suas influências do rap? Hop? Ropo? É, eu curto... Eu curto as influências, muito influência internacional. Hoje quem eu não tô curtindo muito é Bad Bunny, Drake tá numa fase muito legal, o Eminem que lançou o novo disco agora, eu fico... Você já viu as músicas do DJ Khaled? É lógico. É bom, né? Bom demais. É violento, é. E você é assim, né? Você é um cara que gosta de beber, como eu também gosto. Sim. É bom beber socialmente. Claro. Eu vou trazer aqui algumas bebidas pra você identificar. Fechado. Eu vou botar uma venda nos olhos dele, essa venda aqui, e eu quero ver se ele identifica. Você mesmo coloca aí do jeito que você não veja nada mesmo. Vai vir aqui na mesa de bebida, você vai tomar um pouquinho de cada um. Tá vendo alguma coisa? Não. Opa. Sou sincero. Hein? Tá vendo nada? Não. Vem aqui, dá a mão aqui. Você vai experimentar aqui por trás da bancada assim. Pronto. Aí a gente vai começar por aqui. Você põe, ó. Aqui tem um cara de garrafinho. Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro ali e tal. Aí... Aqui? Vamos começar por essa aqui primeiro. Vai lá. Vai ter que beber tudo isso aí? Só um pouquinho. Não precisa... Se você também não quiser beber, é só identificar. Tá aqui a primeira aqui. Olha que eu vou identificar também. É. Se você não quiser beber também, é só identificar. Você... E é tudo coisa boa. Tá. Marinha. Não sei se é etanol ou gasolina. É. Seu coisado também. Isso é whisky. Aqueles mais fragutos que tem. Não é de 10 conto? Certo? Vai fazer o show hoje à noite. Peraí. Outro babãozinho, da mãozinha, da mãozinha. Olha isso. Não é? É suco? De caju? Não. De uva? De uva. Ah, é? Menino, piré. Aqui, esse aqui nós temos esse aqui. Aí você também, aqui, se quiser mais... Esse é filé. Hum... Isso é refri, pô. É refrigerante. Não, isso é... De novo, de novo. De novo. É champanhe. Champanhe! Esse aqui, por favor. Vê se ele é briteiro mesmo. Vê se ele é bom de boca mesmo. O que é isso aí? Isso é água. Ah, garoto! Foi só pra dar um susto no fígado. Esse aí, faltam só dois. Esse é o penúltimo. Esse aqui foi que a Isabel, o umbigo de campanha, tomou e... E casou depois. É. Olha aí. Isso é ruim pra... Hein? Isso é bebida, é? Sim. É líquido, né? Eu não sei... Eu não sei se... Alcoólica? Alcoólica não, mas é bebida. Vai de novo. Isso é água com açúcar. Isso, isso é água com açúcar. Isso é pra quem tá dando agonia, piloura. A pessoa que tá dando piloura. É a última. Da cor da sua tatuagem. É bem verdinho. Epa! O que foi? Isso é abicinto. Abicinto. Eu sinto muito, mas não é abicinto. Isso aqui, sabe que bebida é essa aqui? Eu vou até retomar aqui um pouquinho. Já pode tirar, já pode tirar. Eu vou tomar também pra cá. Qual é o nome dessa bebida? Chama-se Sinerbe. Hã? Sinerbe, a italiana. Ó. Quer ver? Ah, você é focha. É um líquido.